Fala, Palmeiras e Fogo Lumeira. Me chamo a Deus, tenho 6 anos, Olhe candeiro e o motivo da minha só é de dor de cabeça, Antumar Sarab. Tenho 6 cirurgias e na próxima segunda-feira é meu aniversário, aí eu vou fazer uma campanha com volta caderno de rodas. Eu já tenho uma, mas eu preciso de outra. Quero muito ir para a ilha, ver o esporte, ver o esporte todo. De muita construção, minha mãe deixou de trabalhar, aí a família ganhou um pouco. Eu fiz um vídeo pedindo doação para pelo menos arrecadar metade da cadeira, mas isso é muito bom e tomou uma proporção enorme. Maria Paula pediu para gravar outro vídeo com a camisa do esporte e aí chegou até vocês. Eu disse ao Matheus, já que tu é tão apaixonado pelo esporte, vamos sacudir essa torcida rubro-negra. Vamos botar a camisa do esporte, faz um vídeo para mim. Eu vou jogar na internet e a gente vai bombar com esse vídeo. E foi o que deu. Então assim, Matheus fez sucesso na rede social. Eu estou aqui muito feliz, muito emocionada. Agradecer primeiramente a Deus. Segundo ao esporte, agradecer é muito belo. Sei que é muito belo, é um grande placeiro aí do esporte, mas não sabia que era muito belo. Então assim, estou mais feliz ainda. Esse presente realmente foi a melhor surpresa, né Matheus? Que a gente já teve, assim, de tanta gente se mobilizar para ajudar. E a gente vê que teve uma empresa que se preocupou em ajudar ele. Porque não é só trocar uma cadeira, facilitar a vida dele. E se você vier terceiro andar, uma cadeira de ferro, eu passei um ano descendo com essa cadeira e subindo. Até que ele conseguiu uma cadeira simples, que está lá embaixo, que é a cadeira que a gente sai com ele. Estou muito feliz, nossa, não sei nem como agradecer. Porque, na verdade, a intenção era essa, conseguir pelo menos a metade da cadeira. E aí, com a ajuda de todo mundo, né, do esporte, que ajudou bastante, a gente conseguiu primeiro. Estou ansioso, estou ansioso. Porque já faz tempo que eu não vou e eu estou muito ansioso para ir visitar. Quer dizer, e de novo, né? Eu ia muito, acho que a última vez que eu fui eu não era cadeira. Vai querer conhecer os jogadores? Ah, se você... Essa ideia... Então já está o convite aqui, Ilha do Retiro, conhecer os jogadores, combo completo para você. Ai, que bom, que bom, que bom. Obrigado, viu? Para a gente é um prazer enorme estar podendo ajudar Matheus e a família de alguma forma. Acredito que para ele essa cadeira vai ajudar bastante. E a Montebella é isso, a gente quer levar saúde com qualidade para todos. E é um prazer, uma emoção de verdade estar dando esse presente de aniversário para Matheus. Agradecimento, né? É... Agradecimento da família Roca Negra. Minha turma... Pelos votos de nada! Tudo! No votos de nada! Tudo! Como é, como é, como é sempre, como é, para sempre ser dó. Casar, 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 casar. A turma é mesmo boa, é mesmo da Cusaco. Lisboa, Lisboa, Lisboa!